E a praia Eu ia sempre sem chinelo E tinha o peito do pé amarelo A sola grossa era feita um pneu Corria sempre muito mais que eu Anda na perna, moleque, em cima da perna O topo só vem na lavada do fogo falando pedra Porque a planta do preto é mais plano fina na pontua Escolhe uma redonda que chama pedra, mochuda Caminha pela trilha que leva por outra trilha E lá você vai ver a queda d'água E que senhora a queda lhe peça pra limpar o mal Que há tanto tempo assola a terra Pra saber só quem erra Que sangra o pé na subida na serra A graça grossa deixa a massa no chão Anda na perna que cê segue o pé Anda na perna, nega A graça grossa deixa a massa no chão Anda na perna que cê segue o pé Anda na perna, nega Segura a onda, menina Levanta, sai, eu fico longo Ela me roda, me ensina o rumo da praia Que o pitão vai logo lado No quadro, monta pra cima Num certo aqui, São Paulo A parede que contamina Má bem do que chiné na baiana Pada de cana é brega O mato vai crescendo Só manda que ali não pega O mano arrocha o cifra Vem ver sua onda, vem com ela Fie, é, água me leva É nisso que eu fui o ferro E aí A graça grossa deixa a massa no chão É na perna que cê segue o pé Anda na perna, nega